Agora, na Jovem Pan, o trote mais copiado do Brasil. Alô? Alô, quem está falando aqui é Silveira. Ah? E eu estou falando do Instituto Latino-Americano de Pesquisa e Estatística. Ah? Aí é uma residência. Aqui é comércio. Exatamente. Eu pediria para a senhora, um minuto de sua atenção, é uma pesquisa de audiência, de público. Ah? A senhora pode? Posso. A senhora pode me dar cinco minutos do seu valioso tempo? Posso. É a respeito de televisão e eu vou fazer umas questões para a senhora e eu gostaria que a senhora me respondesse. Ah? A possibilidade ou não? Pode, uai. Qual o programa, o último programa que a senhora viu na televisão? Ah, eu só assisto a novela das oito, não assisto mais nenhuma. A novela das oito? É, e o Jornal Nacional. Da Rede Globo de televisão? Rede Globo. A senhora podia me fazer uma sinopse da novela? Como? Do último capítulo, uma sinopse do último capítulo? Ó, ontem eu vou te falar, ontem eu fui ao supermercado, ontem eu não assisti, mas antes, ontem eu sei que terminou lá, deixa eu ver com quem que aconteceu. Ah, ontem a senhora não assistiu? Não. E depois do Jornal Nacional? Não, eu só fui lá, voltei e fui dormir. A senhora dormiu? É. Dormiu com quem? Uai, com meu marido? Não, evidentemente com seu marido. A senhora fez sexo com ele ontem ou não? Não. Não fez. A senhora anda fazendo sexo quantas vezes por semana? Geralmente uma vez. Somente uma vez? É. Tá certo. Bom, a senhora está casada há muito tempo? Onze anos. Há onze anos? É. E normalmente o sexo dura quanto tempo com o seu marido? A relação? Ah, nunca tive tempo de marcar. Mas mais ou menos quanto? Ah, nunca tive tempo de marcar. Dez minutos? Ah, não sei. Oi? Quem começou? Quem normalmente começa? A senhora ou o marido? Lógico que é ele. É o marido? É. A senhora nunca começou? Não. Não, nunca chegou dando uma de gostosa unha e falou, vamos lá, Benzinho. Nunca? Nunca. Em onze anos de casamento? Onze anos. Tá certo. Terminada a relação. Já deu picote, já chegou ali no finalmente. O marido vira para o lado e dorme ou faz um misancene, um leleô, fala, olha, foi muito bom, fuma um cigarrinho. Ah, ele finalmente levanta. Ele levanta? Ele levanta? Levanta. Ele levanta e vai até o banheiro. Ah, levanta e vai embora. Não, levanta e vai até o banheiro. Ele ronca durante a noite ou não? Ronca. Ronca? Ronca. E mesmo assim a senhora continua casada com este ser? É, às vezes dá aquelas cutucadas, né? Certo. Bom, a senhora quer um marido novo? Hã? A senhora quer um marido novo? Não. Não, está feliz com este mesmo? Um marido que transa todo dia, bonitão, tipo o Vitor Fazano, assim? De jeito nenhum. Não quer? Não. Um marido que não ronca? Não, eu prefiro o meu. A senhora continua preferindo o seu marido? Sim. Bom, então me dá o seu marido que eu estou querendo um pra mim. Hã? A senhora não quer me dar o seu marido? Ai, isso depende dele. Eu sou homossexual. Não, espera aí. Calma. Eu quero que eu tenha um marido. Alô? Alô? Você é um marido? Não, não. É que é uma loja de limpeza. Não, eu sei que é. Mas ela passou o telefone, ela está aflita? Não, é porque eu trabalho. Então faz o seguinte, faz o seguinte, agora você pega e vai mascar um bombril. Pega um bombril lá na cozinha e vai dar uma mascada de bombril. Quem está falando? Quem está falando aqui, sabe quem é? Quem? É o Dumba. Ah, meu Deus. Você conhece o Dumba? Não. Aquele que comeu a tua b****. Pode bater na minha cara que eu sou assim meio bobo mesmo. Espera só um bobo. Não, tchau. Falou. Não, não venha outro não que eu não quero. Eu já estou perdendo a paciência. Pois não, você quer falar com quem? Eu gostaria de falar com o Frank. Quem? O Frank. Quem é? O Frank, aquele que encoxou você no tanque. Que bobeiro, hein? Ah, eu não quero falar com você. Desliga. O boi na linha. Eu já estou perdendo a paciência. O drink? Obrigado.